Senhor, eu quero te glorificar, porque a tua palavra permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome pela tua palavra, oramos crendo no nome daquele que vive, Jesus o justo. Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus pela sua palavra agora? Querida igreja, desde que o povo de Israel saiu do Egito, eles precisaram enfrentar muitas guerras. Com um nível de dificuldade altíssimo, porque no Egito eles não foram treinados para a batalha. Deus chega a punir, de forma mais rigorosa, reis que não aceitam acordos de paz com Israel naqueles dias, permitindo-os atravessar por suas terras, valendo-se da fraqueza militar bélica de Israel. Moisés não é, a princípio, um guerreiro. Ele passou 40 anos distante da condição militar. Moisés agora é um senhor de 80 anos, e ele sai com os filhos de Israel, do Egito, para peregrinar 40 anos em um deserto, já para os seus últimos anos de vida, e os enfrentamentos eram muitos. Quando as nossas mãos enfraquecem, quando a nossa condição física, emocional, psicológica não coopera, mas temos o poder de Deus em ação na nossa vida, tudo é diferente. Lembramos-nos de uma guerra em que Josué desceu para pelejar, enquanto Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés. O senhor venceu aquela guerra por eles. Passado o período do governo de Moisés, Deus levanta agora um capitão de fato. E esse capitão é Josué, Josué precisa tomar a terra e dividi-la, partilhá-la com os filhos de Israel. E mais uma vez, muitas guerras acontecem, e Deus dando sempre vitória ao seu povo. Exceto em situações em que Deus queria sinalizar a eles algum equívoco cometido. As guerras que envolviam Israel contavam com a ação sobrenatural de Deus. Houve um dia em que Josué estava pelejando contra os amorreus, e o tempo já não era favorável. A Bíblia diz que Josué, ele deu uma ordem para que o sol se detivesse. E que não houve dia semelhante àquele em que Deus decidiu obedecer a voz de um homem. Imagine Deus olhando para a natureza e dizendo, hoje eu vou obedecer a vontade de Josué. E Israel venceu. Outra feita, entraram para tomar a cidade de Ai. E por causa de uma desobediência, perderam uma guerra, porque Deus queria sinalizar, olha, o caminho que vocês estão indo não me glorifica. Chegamos após Josué, nos dias dos juízes, e tantas outras guerras, Deus com Israel. Quem aqui não se lembra dos trezentos que lutaram ao lado de Deus? Quem aqui não se lembra da guerra protagonizada por duas mulheres, Débora e Jael, onde Baraque venceu? Quem aqui não se lembra das vitórias que Deus concedeu a Israel, por exemplo, através de Sansão e Jefité? A mão de Deus estava ali dizendo, eu estou controlando todas as coisas. Quando chegamos no primeiro livro de Samuel, há uma guerra sendo perdida, há uma arca sendo levada. E Israel está percebendo na vida diária que eles precisam muito mais da presença de Deus do que de poder econômico, bélico ou político. Deus levanta um homem a partir de um ventre estéreo chamado Samuel. Samuel se posiciona como juiz, Samuel se posiciona como profeta, Samuel se posiciona como sacerdote. E ele guia Israel por um tempo. Mas chega um dia que Israel começa a observar as nações vizinhas e invejar a condição organogrâmica daquelas nações. Olha, eles têm reis, eles têm quem saia diante deles numa peleja, como se Israel não tivesse. Como se Deus não saísse à frente deles desde que saíram do Egito. Eles se aproximam de Samuel e dizem, Samuel, nós queremos um rei. Samuel se sente extremamente decepcionado porque era como se ele estivesse sendo descartado. Mas Deus disse para Samuel, não te preocupes. Não é a você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Deus era rei sobre Israel. Deus era capitão sobre Israel. Deus era governo sobre Israel. Deus era segurança sobre Israel. Deus era paz sobre Israel. Deus era coluna e Deus era nuvem para Israel. Deus procura na casa de um homem chamado Kis. Um rei para Israel. Talvez você já tenha ouvido dizer que Saúl foi uma escolha do povo. Mas ouvi ele dizer que Saúl foi uma escolha de Deus. A ideia de ter um rei saiu do coração de Israel, mas quem seria esse rei? Foi uma escolha de Deus. E Deus escolheu para valer. Escolheu um homem forte. Escolheu um homem bonito. Escolheu um homem alto. Escolheu um homem que dos ombros para cima sobressaía no meio de todo o povo. E eu imagino a expectativa de Israel dizendo, agora não teremos guerras perdidas. Agora tudo vai dar certo. Olha o rei que Deus nos deu. E Saúl tem guerras para vencer as guerras de Deus. Uau! Eu estou aqui impressionada com a inteligência que vocês utilizaram aqui na abertura desta conferência. Tipos de combates. Saúl tem o combate a ser combatido. A guerra de Deus. Mas ele se distrai. Ele começa a travar a guerra com pessoas. Ele começa a travar guerras desnecessárias. Problema com Samuel. Não queira problema com quem tem aliança com Deus. Problema com Samuel. Problema com o filho. Em votos precipitados que ele fazia. Problemas com a sua própria autoestima. Rebelião. E de repente. Deus olha para aquele homem. E de repente. Que do ombro para cima sobressaia. Mas que do ombro para baixo. Havia sido contaminado numa área muito delicada da vida. Coração. Algumas vezes a gente ainda está aparecendo do ombro para cima. Mas perdeu o que de fato era importante do ombro para baixo. Coração. Joelhos. Saúl está enfraquecido. Saúl está enfraquecido. Saúl está atormentado. Saúl está atribulado. E Deus olha para Samuel. O profeta diz. Samuel. Enche o teu vaso. Enche o teu vaso de azeite. E vem. E vem a casa de Gessé ou Belemita. Porque dentre os seus filhos. Eu escolhi um rei. Daqui a pouco. Daqui a pouco diante dos irmãos na sala. Está o menor recebendo azeite sobre sua cabeça. Pastor de ovelhas. Arpista. Moço simples da zona rural. Alguém que não sobressaia do ombro para cima. Mas sobressaia do ombro para baixo. Homem segundo o coração de Deus. Recebeu um som na sala. E voltou para o campo. Porque um som não é passaporte. Para acessar o lugar que o seu coração deseja. Um som é passaporte. Para acessar o centro da vontade de Deus. Ah, se Deus me ungir. Eu sumo dessa cidade. É por isso que ele não te ungiu ainda. Se Deus me ungir. Eu sumo dessa casa. Se Deus fizer. Eu desapareço daqui. Não, não, não. Volte para o campo. E ele voltou para o campo. Para cuidar das ovelhas. Só que ele veio. Sendo apenas um pastor de ovelhas. Mas voltou para o campo. Sendo ungido de Deus. Saúl está em casa atormentado, oprimido. Espíritos maus têm ordem para atormentá-lo. E alguém diz, precisamos acalmá-lo. Alguém disse, vamos chamar um músico. Aleluia. Se fosse hoje. Em que colocação ele está no YouTube? Em que colocação ele está no Spotify? Quantos cantam as canções que ele canta? Mas alguém disse, eu sei de um moço. Ruivo. De gentil presença. E a chave, o Espírito de Deus, é com ele. Agora o recado chega no campo. Davi passa em casa, eu pressuponho. Pega a harpa e vai para o palácio. Casa real. Não tinha um palácio erguido ainda. Casa real. Ele entra com a sua harpa. E quando ele dedilha. Oh, como é bendito os dedos que dedilham na unção e no poder do Espírito. Oh, como são benditas as cordas vocais que cantam no poder e não são do Espírito. Como são benditos os oradores que pregam na unção e no poder do Espírito. Como são benditos aqueles que adoram, mas levantam as mãos do poder e não são do Espírito. Quando ele começou a dedilhar. Heli. O Espírito mal saía. Toca mais, Davi. O Espírito mal saía. Toca mais, Davi. O Espírito mal saía. Toca mais, Davi. A paz entrava. Toca mais, Davi. A angústia ia embora. Toca mais, Davi. O desejo da morte saía. Olhe para mim. Um rapaz da zona rural. Acostumado a dormir no campo. Viver metido com ovelha. Cheirava animais. Agora está na casa real. Ele tem uma roupa fina. Óbvio. Ele dorme numa cama diferente da que ele dormia em casa. E nessas horas, o conforto quer nos abraçar. Só que Davi tinha uma senha. Ou. Davi tinha uma senha. A Bíblia diz que Davi saía da casa de Saul e voltava para a casa do seu pai Gessé. Saía da casa do seu pai Gessé e voltava para a casa de Saul. Servia na casa de Saul e voltava correndo para a casa do seu pai Gessé. Porque Davi entende que o palácio, embora tenha um certo conforto, exprime uma pressão espiritual que ele não pode ficar ali. Ele precisa voltar na casa do pai e respirar. Vá lá e voltava para a casa do seu pai. Vá lá e volte para respirar. Pessoas estão morrendo dentro de multinacionais porque acessaram a casa real e esqueceram da casa do pai. Pessoas estão morrendo depois de casamentos constituídos no altar de Deus porque adentraram a sua casa real e esqueceram da casa do pai. Respire fundo, respire fundo, respire fundo. Esta noite você poderia ter ficado encantado com a casa de Saul. Mas Deus te deu inteligência para correr para a casa do teu pai Gessé. Ou eu vou repetir o que eu acabei de dizer no poder do Espírito Santo. Alegra a tua alma porque você poderia estar iludido esta noite na casa de Saul. Mas você veio correndo para a casa do teu pai Gessé. Pegue na mão desse jovem que está do seu lado e grita para ele e não esqueça das tuas raízes. Pegue na mão desse jovem e grita para ele e não esqueça do solo aonde você foi ungido. Eu tenho uma palavra para decampos, casa de Saul é passageira, casa de Gessé é lugar da unção. Eu tenho uma palavra para decampos, casa de Saul é holofote, casa de Gessé é olaria. Eu tenho uma palavra para decampos, casa de Saul é casa de Fama, mas casa de Gessé é casa de quebrantamento. Desce, 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 desce. Essa conexão com a realidade, você não pode perder. A igreja abençoa. Entenda o que eu estou lhe dizendo, tá? Mas a igreja humilha. E é bom ser humilhado aqui. Em que aspecto, iguala, te faz perceber que você não é o que você pensa? Que você veio para servir, não para ser servido. Na casa de Saul você está no centro. Na casa de Gessé o pai é o centro. E ele vai transitando. Vem e volta. Vem e volta. Mesmo que você tenha um ministério. Mesmo que esse trânsito seja ministerial. Vai e volte. Vai e volte. Em umas idas e vindas. Seus irmãos foram escalados para a batalha. E ele está em casa. Ungido. Ungido. E o pai diz, filho. Preciso que você vá ver seus irmãos que estão na guerra. Ungido. Preciso que você leve alimentos para os comandantes. Ungido. Preciso que você vá lá e traga um penhor que me prove que eles ainda estão vivos. Ungido. Ei. Cuidado com a unção que te paralisa. É falsa. Cuidado com a unção que te põe dentro de uma redoma. É falsa. Ungido a rei. Vai trabalhar como lancheiro agora. Ungido a rei. Vai sair para ser servente agora. Olha para mim. Ei. Olha para cá. Pergunte para uma criança que frequenta a escola bíblica dominical. Quem é Davi? Ela vai responder. O que matou Golias? A cena mais importante da vida de Davi vai se desenrolar. Quando ele pega uma cesta de lanches. Para cumprir a vontade do pai. Se você está esperando Deus colocar um tapete vermelho para a cena que vai marcar a sua vida. Abandone essa fantasia. Você não está na Disney. Deus está dizendo para você. Agarre o cesto que eu coloquei na tua mão e vai. Porque lá na ponta você vai ver o que eu vou fazer. E era tanto recado. Fala isso para um. Entrega queijo para o outro. Entrega carne para o outro. E vê como seus irmãos estão. E Davi saiu. Um são na cabeça. E obediência no coração. Eu vou repetir. Um são na cabeça e obediência no coração. Eu vou repetir. Um são na cabeça e obediência no coração. Vai caminhando para a guerra. E lá em Socorro. Vale de Elã. De um lado Israel. Do outro lado os filisteus. Numa montanha Israel. Numa montanha os filisteus. O Espírito de Cristo me autoriza a dizer. Deus dos vales. Estava ali. Os filisteus é representado por um homem. Um homem. Grite aí. Um homem. Mais alto um homem. Não deixe o diabo colocar pressão para você. Golias não é um monstro. Golias é um homem. E todos os dias ele grita do alto. Me dê um homem. Para lutar contra mim. Era um homem. Chamando outro. Homem. Quando eu era criança. Eu pensava que Golias era do tamanho de um prédio. De quatro andares. Sabe quanto Golias media? Cerca de 12 metros e 90. O meu marido mede 1,92. Ou seja. Golias só tinha um metro a mais do que ele. Eu tenho 1,68. Golias não era dois de mim. Perceba que quando o diabo quer te assustar. Ele faz uma pressão. Quanto Saúl media? Eu não tenho essa informação. Mas ele era um homem mais alto. Entre os filhos de Israel naquele tempo. Quando Golias gritou. Dá-me um homem. Quem deveria ter ido? Só que quem desobedece perde a coragem. Quem entra em rebelião contra o ungido de Deus. Perde a coragem. Quem entra pelo caminho da idolatria e da autolatria. Perde a coragem. Quem se afasta da unção. Perde a coragem. E Golias todo dia aparece no monte e grita. Dá-me um homem. Mas o céu que gosta de impressionar a terra. Olha para Golias e diz. Não vou mandar um homem. Eu vou mandar um menino. Me ajude a entregar esta palavra esta noite. Se tiver um jovem do teu lado. Toque no ombro dele. E diga. Deus vai usar você para assustar o adversário. Se Saúl derruba Golias. É um grandão derrubando um grandão. Se Saúl derruba Golias. É um valente derrubando um valente. Se Saúl derruba Golias. É um guerreiro derrubando um guerreiro. Mas Deus olhou e disse. Vai ser um menino. Chegou com os lanchinhos. Chegou com os lanchinhos. Chegou cheio de boa intenção. Chegou cheio de amabilidade. Chegou cheio de voluntariedade. Chegou cheio de boa vontade. Visitar os irmãos. Cuidar dos irmãos. Saber o que está acontecendo com os irmãos. Mas quando o irmão o olha. Guarda teu coração. Porque se você fizer para ter louvor dos homens. Você vai se decepcionar. Gratidão é o tipo de coisa que você deve sempre dever o outro. Mas quando é sobre você. Considere. Já está pago. Eu fiz para Deus. E não para os homens. O irmão olha para ele e diz. O que você veio fazer aqui? Glória. Olha. Olha. O absurdo. Eu conheço a tua presunção. A tua presunção. Volta para as poucas ovelhas que você deixou no deserto. Pensam que o início da sua história vai comprometer o seu futuro. O grande rei de Israel começa com poucas ovelhas no deserto. Mas Davi olhando para ele diz. Não. Eu deixei um guarda lá. Eu estou aqui para ter informações sobre a guerra. Golias está afrontando Israel. E a unção vai te colocar em condição. Aleluia. Existem coisas que pessoas que foram ungidas não vão fazer. Isso. Você não vai mais aguentar ver algumas cenas calado. O Espírito de Deus vai gerar dentro de você uma boa indignação. Quem está me ouvindo diga aleluia. 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 O Espírito de Deus vai gerar em você uma boa indignação. Davi olhando para um dos homens que estão na guerra e diz. O que o rei está prometendo para o homem que derrotar este gigante? Bom. Ele terá isenção de impostos. Ele será honrado. Ele vai casar com a filha do rei. Quem está comigo diga aleluia. Aleluia. Quem não foi embora diga glória a Deus. Aleluia. Perceba que o irmão de Davi afugenta Davi dizendo volta para o deserto. Só que Davi ao invés de voltar para o deserto vai até uma outra pessoa para ter informações. Se você permitir que essa ofensa paralise você, você vai desistir do que Deus confiou a você. Aleluia. Não é porque alguém não acreditou em você que você vai voltar para o deserto. Deus está te tirando do deserto para o campo de batalha. E mesmo que alguém não tenha acreditado, o céu acredita. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Arranque essa seta que lançaram no teu peito essa noite. A palavra de ofensa que veio para paralisar você. Eu quero lutar. O moço com quem Davi está conversando, pega Davi e leva até Davi. Leva Davi até alguém que possa levá-lo ao rei. Porque quando Deus quiser fazer algo grande na sua vida, Deus vai usar pessoas. É por isso que pessoas nos ferem, pessoas nos decepcionam. Para que a gente desista de pessoas. Tem crente que já entrou numa dimensão onde só queria trabalhar com um anjo. Volta para a realidade. Deus poderia enviar um anjo esta noite ou até dez. Mas ele enviou essa pessoa para sentar do teu lado aí. Aquela pessoa leva Davi até Saul. E quando Davi olha para Saul e Saul olha para Davi. Alguém diz a ele. Ele quer lutar contra. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esses fatos não estão em ordem cronológica. E por isso Saul não conhece Davi. Eu acredito numa outra corrente. Esses fatos estão em ordem cronológica. Saul conhece Davi. Mas Saul nunca se atentou para Davi. Porque até Deus fazer o que ele vai fazer. Pessoas vão passar pela gente. E elas nem gravarão a nossa imagem. Nós somos mais um naquele balcão. Nós somos mais um naquela empresa. Nós somos mais um naquela escola. Até Deus descortinar a unção. Você quer lutar? Quero. Mas você tem experiência? Mais ou menos. Um dia vem um leão. Um dia vem um urso. Olha para mim. Eu tirei a ovelha da boca dele. Ovelha limpinha. Ovelha cheirosa. Ovelha gordinha. Helena Raquel quer. Davi tirava da boca do animal feroz. Na boca do animal feroz está assustada. Está marcada. Está ensanguentada. Está ferida. Mas Davi olhava e dizia. É do meu pai. Se é do meu pai eu quero. Ferida. Quebrada. Rana Suí. Quem luta pelas ovelhas despedaçadas? Quem luta pelas ovelhas assustadas? Quem luta pelas ovelhas que já estão na boca do lobo e do leão? Quem luta pelas ovelhas que estão na boca do urso? Quem, 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 quem tem o som? Pega a minha armadura e coloca nele. Ah, para. Não tem uma armadura para o tamanho de Davi. Saúl não quer ir. Não tem coragem para ir. Mas quer fingir que foi. Coloca a minha armadura nele. Não banca a dor. Não banca o sacrifício. Não banca a entrega. Mas quer ter um nome. Coloca a minha armadura nele. Davi veste. Mas não sai do lugar. Porque se você não assumir quem você é, você não será coisa nenhuma. Para de querer imitar os outros. Se passar pelos outros. Usar a roupagem dos outros. A fala dos outros. Seja você. Você. Há uma crise de singularidade nos nossos dias. É tanta figurinha repetida. Deus quer usar você na tua singularidade. Deus quer usar mulheres como mulheres. Homens como homens. Meninos como meninos. Anciãos como anciãos. Deus quer usar pessoas indultas como elas são. Doutores como eles são. Deus quer usar você que fala alto, que fala baixo, que fala rápido, que fala devagar. Para de ensaiar para ser alguém que você não é. A maior guerra da vida é ser quem Deus quer que você seja. Anda Davi, não anda. Corre Davi, não corre. Prega Davi, não prega. Canta Davi, não canta. Porque essa roupa não é tua. Essa cara não é tua. Esse cabelo não é teu. Esse discurso não é teu. Joga fora essa fantasia. Sem usar isso não, não está dando nem para eu andar. Tira. Armadura que não é nossa. Não funciona como armadura. É apenas uma fantasia. Fantasiados lutam, mas não vencem. Tirou. E agora ele está só com a sua roupa. Roupa de quê? Diga bem alto, roupa de pastor. Um, dois, três. Roupa de pastor. Com alforje. Era o alforje. A bolsa. Onde o pastor levava dinheiro. Ele desce ao rio. E a bolsa dele está vazia. Não que a gente tenha que passar a vida inteira de bolsa vazia. Mas eu não tenho dúvidas que as maiores experiências da vida são com a bolsa vazia. Porque pagar, ter, é tão natural. Mas não ter e fazer é sobrenatural. Ele escolhe cinco pedras. Número cinco é muito poderoso no contexto bíblico. Judaico e cristão. Judaico, pentateuco. Cristão é um apontamento para o próprio reino de Deus. Das dez virgens, cinco prudentes. Na divisão dos talentos, quem recebeu mais recebeu cinco. Na multiplicação, o apontamento para a palavra, cinco pães. Ele pega as pedras. Coloca no alforje. Segura o seu cajado. E vai. Deus está levantando. Uma geração poderosa. A geração daqueles que descem e vão. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Deus está levantando uma geração poderosa. Uma geração daqueles que descem e vão. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Descem e vão. Porque existem aqueles que falam, mas não vão. Projetam, mas não vão. Ensaiam, mas não vão. O que Deus está fazendo na uma decana não é com gente que quer fazer. É com gente que faz. Ouça o que o texto vai dizer. Versículo 40. Davi. Pegou cinco pedras lisas no ribeiro. E Golias está na posição de sempre. Amaldiçoando. Xingando. E quando ele olha para Davi. O texto diz o seguinte. Olhe para mim. Golias o desprezou. Só que Davi. Há poucos minutos atrás. Foi desprezado pelo próprio irmão. Deus está treinando você. Para suportar coisas maiores. Por isso que alguns milíndres têm sido tirados de você. Quando Deus lhe tira os corrimãos. É porque ele quer que você ganhe estabilidade na subida. Quando Golias olha para Davi. O despreza. E quando olha para o cajado dele. Não discerne. Chega ao ponto de dizer. Ei. Eu sou algum animal para você vir contra mim. Com um pedaço de pau. Cadê o seu instrumento? Cadê a arma mais poderosa que você tem essa noite na sua mão? Vocês usam, né? Cadê? 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 Deixa eu dizer uma coisa para vocês, por favor. Eu quero pedir autorização ao pastor Paulo para falar isso aqui. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um smartphone. Aqui dentro eu tenho a Bíblia. Esse smartphone contém uma Bíblia. Mas ele é o que? Isso aqui é o que? Então não confunda as coisas. Um aparelho que contém, contém. Mas isso aqui não contém. Isso aqui é. Levante o seu livro lá em cima. E se você perder o seu, dá tempo de recuperar. Nós somos o povo do livro. Golias olha e pensa. É só um cajado. Golias olha e pensa. É um pedaço de pau. Porque ele não entende de ovelha. Ele não entende de pastor. Mas Davi está cheio do poder do Espírito. Então Davi olha para ela e diz. Tu vens a mim. Remaxai de comanasi andehai. Tu vem a mim. Tu vem a mim com espada. Tu vem a mim com lança. Mas eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Pegue na mão desse jovem que está do teu lado. E grita para ele. Na hora da pressão pregue. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Na hora da pressão pregue. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Na hora da pressão pregue. Quem é da terra luta na terra. Quem é do alto luta no alto. Quem é da terra luta na terra. Quem é do alto luta no alto. Pega a guerra de baixo e joga para o alto. Rorai, jergue. Remanto de calai. Crente não xinga na pressão. Crente prega. Crente não murmura na pressão. Crente prega. Davi abriu a boca e começou a pregar. Tu vens a mim com espada e com lança e escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Engrenou. O Deus dos Exércitos. A quem tu tens afrontado. Começou a pregar. Ah, não para. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Te ferirei. Tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do acampamento dos filisteus darei. Hoje as aves do céu e as bestas da terra. Saberão que há Deus em Israel. Devolve a pressão, devolve a pressão, devolve a pressão. O inferno quer engolir você, devolve a pressão. Acorda, pula da cama, coloca o pé no chão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Entra naquele escritório e leva os meus olhos para os montes. De onde me virá um socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Devolve a pressão. Correu, 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 correu. Disparou. 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 Não deu tempo para Golias pensar. Levantando-se o filisteu. Estava lá, caidão. Levantando-se o filisteu. E indo encontrar com Davi. Davi está com roupinha de pastor, leve. O gigante está todo armado. Este se apressou e correu. Olha para mim. Correu. Quando ele correu. Ele meteu a mão na bolsa. Pegou uma pedra. Uma pedra. Uma pedra. E com a funda atirou, ferindo o filisteu na testa. Você sabe o que é isso? Só tem um espaço na armadura do filisteu. Deus vai te dar um são de precisão. Você vai trabalhar menos e ter mais resultados. Você vai falar menos e ver Deus agir mais. Quando a pedra cavou na testa de Golias. A Bíblia diz que Golias caiu com o rosto no chão. Deixa eu fazer uma aplicação aqui de criança. Quem empurrou Golias? Porque se o impacto da pedra Vem da frente. Golias tem que cair para trás. Você tem que entender que nunca foi a pedra. A pedra é só a sua disposição de dentro. Dizendo Deus, eu acredito. Levante as tuas duas mãos o mais alto que você puder. E grita para o céu ouvir. Deus, eu acredito. Deus não precisa nem da pedra, nem de Davi, nem da funda, nem do rio, nem da Helena, nem de você. Mas quando eu pego a pedra, eu estou dizendo para Deus, ei, eu acredito. Golias tombou com o rosto no chão. Porque a mão que derrubou. Porque a mão que derrubou, fez assim. Davi se aproximou. Colocou o pé sobre ele. Tirou a espada dele. E o matou. Saúl estava vendo a guerra. E Saúl é um homem experimentado na guerra. Versículo 55. Abre uma janela para nos falar qual era o cenário enquanto Davi corria. Ok? O autor não vai falar isso em tempo real no texto, para não atrapalhar a narrativa. Então, ele faz a narrativa completa de como Davi guerreou. E depois ele volta para contar o que estava acontecendo concomitantemente. Enquanto Davi corria, enquanto Davi guerreava o que estava acontecendo. Versículo 55 diz assim. Quando Saúl viu Davi sair para encontrar-se com o filho de Estevão. Ou seja, na hora que ele deu o arranque. Perguntou a Abner, que era o comandante do exército dele. De quem esse moço é filho, Abner? Ou eu vou repetir. Saúl não fez essa pergunta quando Davi colocou o pé em cima e tirou a espada. Quando ele viu Davi correndo. Sua capacidade como guerreiro experiente. Lhe fez compreender que ele estava diante de um fenômeno. E em Israel só tem duas maneiras de ser um guerreiro. Ou Abner treinou. Ou Saúl treinou. Saúl sabe, eu não treinei. Abner, você não treinou. Então me diga uma coisa. De quem ele é filho? O que Saúl está admitindo é na passada dele. Eu estou vendo onde isso vai dar. Do jeito que ele corre, eu estou vendo onde isso vai dar. Se eu não treinei. Se você não treinou. Só pode ter aprendido na casa do pai dele. De quem ele é filho? Vai chegar um dia. O que eu disse? Vai chegar um dia. O que eu disse? Vai chegar um dia. O que eu disse? O que eu disse? Que alguém vai ver você correr. Eu disse que alguém vai ver você correr. Eu disse que alguém vai ver você cantar. Eu disse que alguém vai ver você pregar. Eu disse que alguém vai ver você escrever. ver, eu disse que alguém vai ver você reger, eu disse que alguém vai ver você tocar, eu disse, araide ô Mácia, que alguém vai ver você profetizar, eu disse que alguém vai ver você liderar, eu disse que alguém vai ver você discipular, e a pergunta vai ser assim, ó, no cotovelo, no cotovelo, Abner, de quem ele é filho? Pega na mão desse jovem lindo que está do teu lado e grita pra ele, o teu treinador é o teu pai, não, 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 você não entendeu o que eu disse, o teu treinador é o teu pai, o teu treinador é o teu pai, o teu treinador é o teu pai, soldado de Saúl treina no campo, soldado de Gessé, treina no pastoreio, soldado de Saúl usa armadura, soldado de Gessé usa o forje, oh, soldado de Saúl, recebe água na cabeça, soldado de Gessé, recebe um são na cabeça, soldado de Saúl, bebe vinho do rei, soldado de Gessé, come do fruto da vida, soldado de Saúl, soldado de Saúl, pode falhar, soldado de Gessé, não vai no nome dele, eu vou a ti, em nome do Senhor, do exército, o Espírito de Deus, está enchendo essa casa, o Espírito de Deus, abra tua boca e glorifique, abra tua boca e glorifique, se você é batizado no Espírito Santo, não fale em língua portuguesa, agora, só fale em línguas estranhas, eu gostaria que o ministério de louvor desta igreja preparasse aquela canção, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, olha para mim, quanto tempo, esse menino serviu a Saúl, Saúl nunca olhou na cara dele, de quem ele é filho? como de que ele é filho? quando ele saiu do campo para vir tocar harpa, não falaram que quem estava vindo era filho de Gessé, você precisa, aceitar, ser o elemento surpresa de Deus em algumas guerras, ele pegou a cabeça do gigante, cortou, quem está aqui, diga aleluia, quem não foi embora, diga glória a Deus, cortou, vocês lembram o que o pai disse para ele, vá, vê os seus irmãos, e volte, trazendo um penhor, o que é um penhor? uma prova, de que eles estão vivos, vai ter que pegar um pedacinho da roupinha deles, vai ter que, trazer uma cartinha assinada por eles, só pensando assim, que pensar não mata ninguém, Davi chegando, papai, serve a cabeça do gigante, Deus está te colocando em outro nível, suporte, o desprezo, a dor, o esquecimento, suporte, não foi diferente com Jesus, na verdade, Davi é um tipo de Cristo, seus irmãos desprezaram, os irmãos de Davi, achavam que Davi era um abusado, um intrometido, os de Jesus chegaram a dizer, é louco, em Nazaré, expulso, por aqueles, ou aqueles, a quem foi enviado, rejeitado, mas ao terceiro dia, ouviu-se uma canção, mais poderosa, do que a que se cantou, nos campos em Israel, morte, oh morte, onde está a tua vitória, e o teu aguilhão, tragada, foi a morte, pela vitória, eu tenho uma palavra de Deus, para esta igreja, assuma a mesma posição, que Jesus assumiu, despreze e afronta, eu vou repetir, despreze e afronta, eu vou repetir, despreze e afronta, se a gente aí nesse banco, você já escorregou, se a gente, se a gente, se a gente, isso, agora olhe para essa pessoa linda, que está do seu lado, e diga esta noite, o Espírito de Deus, te convida, despreze e afronta, alguém aqui, já foi desprezado, alguém aqui, já foi desprezado, quem aqui, é ruim de desprezar, não sabe da despreza, eu sou péssima, não sei fazer guerra, deixar de falar, não fico muda, nada disso, só que quando o assunto, é afronta, a gente tem que aprender, a ter sangue frio, a fazer um assim, para afrontar, a fazer um assim, para afrontar, Davi desprezou a afronta, Jesus desprezou a afronta, e quem sabe, o combate, que tem para lutar, não perde tempo, com quem quer, e afrontar, não perde tempo,